Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é Pedro Campos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre não ter apoio, como começar no digital. Na verdade, quando você começa no digital, ninguém tem apoio. É a verdade essa, ninguém tem apoio. Por quê? É uma coisa nova, é um trabalho novo. Trabalhar em casa é uma coisa nova, né? Porque as pessoas têm paradigmas, né? Paradigma que trabalho é aquele trabalho que você tem que acordar de manhã, acordar às 5 horas da manhã, pegar aquele trem, ir para o trabalho, ficar lá até o horário comercial, né? E até às 5 horas, 6 horas e voltar para casa, aí no outro dia a mesma coisa. Isso para as pessoas é trabalho. Às vezes até na minha cabeça também tem isso aí também, né? Porque é um paradigma desde pequeno isso, você vai pegando isso desde pequeno. A sua mãe, o seu pai, o seu parente, ele coloca na sua cabeça que trabalha aquilo dali, né? E quando você vai fazer uma coisa diferente, que é trabalhar em casa, a pessoa acha que você, né? Sei lá, é um vagabundo, não quer ficar só em casa, não faz nada. Quer dizer, é um paradigma que as pessoas têm, né? Que até diminuiu esse paradigma por causa da pandemia, né? Na pandemia, muita gente trabalhou em casa, né? Quem trabalhou em casa não passou necessidade nenhuma, né? Quem tem trabalho em casa, quem tem trabalho online, quem vende alguma coisa online não passou muita necessidade, né? Mas aqueles que não têm passaram muita dificuldade. Mesmo com o auxílio emergencial passaram dificuldade, né? Mas hoje em dia já tem um pouco de respeito, um pouco de respeito, mas as pessoas ainda têm esse paradigma, né? Que trabalho é outra coisa. Trabalha na Constituição Civil, né? Quando você pensa em trabalho, até naquelas propagandas políticas, né? Quando fala trabalho, já vem aquele cara com um capacete, né? De Constituição Civil. E então, tudo aquilo dali fica no seu inconsciente, né? E você acha que a pessoa acha que trabalha aquilo dali, só aquilo dali. Trabalha ralar, ralar todo dia, né? Não que você não ralhe também, né? Trabalhando em casa, trabalhando, criando seu negócio, seu próprio negócio online, né? Não que você não ralhe, cara. Não é uma coisa fácil, né? As pessoas acham que é fácil trabalho online, as pessoas acham que é fácil. Mas não é fácil. Você sabe que não é fácil, né? Mas as pessoas têm esse paradigma. E muita gente, ela não dá apoio mesmo, né? Às vezes você não tem apoio da sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes, né? Em geral, até criticam você. Acredito que até seus parentes criticam você. Porque é uma coisa nova. Como eu falei, é uma coisa nova. Eles não vão entender, né? O que eles querem é que você tenha um emprego. O que eles querem é que você faça uma faculdade, né? Mas tendo um emprego, você trabalhando para uma outra pessoa, Provavelmente você não vai ficar rico, né? Mas trabalhando para você, você pode ficar rico, né? Então, as pessoas têm isso aí mesmo, né? Tem esse preconceito. Isso é normal. Mas aí você, de repente, você está fazendo e não está tendo resultado. Você não está tendo resultado. E aí você pensa até em desistir. Ah, vou desistir. Eu vou voltar para onde eu estava, né? Mas, na verdade, você tem que fazer até dar certo. Você tem que fazer até dar certo. Faz, faz, faz todo dia. Mesmo que você tenha uma outra coisa, outra atividade para fazer outro trabalho, né? Nas horas vagas, faz. Faz um vídeo. Crie um vídeo. Crie um conteúdo. Coloca na internet. Coloca no Instagram. Coloca no Facebook. No YouTube. No YouTube. Cria conteúdos. Cria conteúdos. É. Procura vender alguma coisa online, né? No Mercado Livre. Sei lá. Alguma coisa física. Ou criar um produto digital. Assim você vai ganhar dinheiro na internet. Né? E não espere das pessoas. Não espere o apoio. Porque, como eu falei, é uma coisa nova. É um trabalho novo. Que muitas pessoas não entendem ainda. Principalmente aquelas pessoas mais antigas. Elas não vão entender. Eu mesmo. A minha mãe. Ela acredita em mim não acreditando. Né? Ela não acredita muito. Né? E... Mas... É... Eu continuo mesmo. Eu continuo. Eu continuo insistindo. Até dar certo. E vai dar certo. Tá bom? Então é isso que eu queria deixar pra você. Tá? Esse vídeo aqui. Né? Eu não sou de fazer muito esses vídeos assim. Mas é importante você... Você... Observar isso. Né? Que você não vai ter apoio. Eu não tenho muito apoio. Tá? Eu não tenho muito apoio também, não. Mas... É... O negócio é você insistir. E você mostrar pras pessoas que isso pode dar certo. E vai dar certo. Ok? Então é isso que eu queria deixar pra você. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, quer curtir. Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Se você acha que precisa dessa mensagem. Ah... Se inscreve no canal também, tá? Eu tô fazendo vários episódios aqui. Da minha mentoria. Dinheiro Oculto. Né? Se você quiser também fazer parte da minha mentoria. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Pra você fazer... Pra falar... Assim... Cara a cara comigo aqui. Eu vou só falar... A minha mentoria é essa. Né? Muitas mentorias por aí... É... São vídeos gravados. Comigo não. Comigo você vai falar comigo direto. E eu vou te dar conselho. Eu vou te dar dica. Eu vou fazer o que você tem que fazer. Tá? Eu vou pegar você pela mão. E vou fazer você vender pela internet. Ok? Então é isso que eu queria deixar pra você. Um grande abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.